Essa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei E o meu dedo nessa boca mais eu lhe mandei A energia top essa de vocês, rapaz Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês Fazendo um piseiro para esse carnaval Agradeço ao meu prefeito, Carlinhos Barros O melhor carnaval do Maranhão A vida que o melhor piseiro do Brasil chegou, rapaz Deixa eu fazer aqui uma perguntinha a cada um de vocês que estão presentes Algum de vocês aqui, em Vagem Grande, meu Maranhão Já conhece a música do Matuto? Quem conhece a música do Matuto faz barulho aí pra mim Muita gente conhece a música do Matuto Então eu vou cantar e quero ver vocês cantando Vou prestar atenção na leitura labial de cada um de vocês, viu? Quero ver se vocês sabem mesmo E o Matuto Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe nem a desistir não Vamos fazer o seguinte Eu quero gravar um vídeo com vocês porque eu quero postar nas minhas redes sociais Tá bom? Vocês topam? Só quem tá gostando do show do Vitor Fernando, joga a mãozinha pra cima aí E todo mundo vai fazer assim, ó E o Matuto Eu sei que vão ser contra o nosso amor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Vagem Grande, meu Maranhão Desistir não Olha o Matuto aí Que vão ser contra o meu Maranhão A música que tá gladinha no Brasil e essa é nossa É o morador do sertão, o mar de cara na dona do interior Parece o morador na cidade, o de amor da terra Tem o que eu vou, com a morena Se a cultura dessa acabou com a onda O cheiro dela vem e olhou E começando sem contar dainda seu amor E o marco se apaixonou Pela menina nossa, que ela me tocou Eu sei que você como nossa Nosso papo primeira, que existil amor E o marco se apaixonou Pela menina nossa, que ela me tocou Eu sei que você como nossa Nosso papo primeira, que existil amor Carnaval, mais um piseita, não ficou Maior e meu Alô perfeito, a luz da luz Uma morena nos cabelos E o anjo curando essa cabelo E começando a se encontrar ainda seu amor E o Marião se apaixonou Pela menina das cabelos de doutor Eu sei que você não passa a dor Não sei tanto que nem a desistir o amor E o marido se apaixonou Pela menina das cabelos de doutor Eu sei que não passa a dor Não sei tanto que nem a desistir o amor E o Marido se apaixonou Por quê? Pela menina das cabelos de doutor Eu sei que não sei tanto que nem a desistir o amor Pela menina das cabelos de doutor Pela menina das cabelos de doutor É o briseiro que tu quer Então toma Jogando que é isso Dá pra já os pações Governantes Vem com ele Vem sem medo E hoje por favor Tá chegando uma galera Eu já liguei o som A cerveja tá gelada E a sardinha tá no cal O sítio do daqueiro E ninguém passa mal É caché, cibaridão É caché, cibaridão A menina toda loucinha E a mina prawisão É caché, cibaridão É caché, cibaridão As meninas toda loucinha E eu tô no sítio Tá novo no baqueiro Tá novo no baqueiro Vem com o sítio Tá novo no baqueiro Tá novo no baqueiro Tá novo no baqueiro Vou no sítio do vaqueiro Todo mundo louquinho, vem aqui já tá bem Vai gentinho, vai gentinho Vai gentinho, meu maranhão Ei, vai gentinho, percebeu que hoje vai dar por Tá chegando uma norrinha, eu já lembrei o som A cerveja tá gelada, a sovinha tomou grão O sítio do vaqueiro, as meninas passam mal É cachaça e paredão, é tempero, paredão As meninas tão louquinhas, vem aqui na canção É tempero, paredão, é tempero, paredão As meninas tão loucas Olha mais, velho, aí Tá tudo louco, tá tudo louco, tá tudo louco Tá tudo louco, tá tudo louco, tá tudo louco Tá tudo louco, tá tudo louco Todo mundo louco, segura a voz Tô no sítio Olha, tá tudo louco, olha, tá tudo louco Ô no sítio e no sítio do vaqueiro Tá tudo louco, tá tudo louco Ô no sítio e no sítio do vaqueiro Tá tudo louco, tá todo mundo louco Tá no sítio louco, ô no sítio do louco Todo mundo louco, segura esse piseiro Tá tudo louco, tá tudo louco, tá tudo louco Vamos se apaixonar E quem não bebeu vai beber a partir de agora Se você não me disser Não tem como eu ajudar Na metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Tá pedindo em casamento aí, é? O coração vai se casar Vai rapaz! Olha agora com essa música, vai! Será doido de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando aqui Eu não vou cantar não, vou deixar você cantar Só quero que você seja feliz Enquanto... Ela aceita, ela aceita, eu tenho certeza, aí! Enquanto eu sei que eu não tô E quem não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim, aí, aí! Se deu bem, hein! Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não tem como eu te esperar O coração vai cicatrizar Uma hora sempre vou te esquecer Será doido de me machucar Já tem meu lugar Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz E quando der saudade E quando der saudade Todo rir E quando perceber Que eu não tô E quem não vai achar o novo amor Vai ter De novo, mais uma vez, vai! Eu só quero que você seja feliz E quando der saudade Todo rir E quando perceber Que eu não tô E quando perceber Que eu não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Por você Olha o poder E essa é a nossa! O nome da canção é Calma! Estourou! Faz o meu dia de levar a mim, olha o piseiro que eu venho aqui Eu era o meu bala, o cidadão, tinha balada, piscina e tomava jodão Andava de pé contado, era roupa de barco, eu pude no pão Então conheci vaquejada, comprei um cabalo e me dei baqueirão Agora na escola comigo, cana e me pinarra, perdoa no meu alazão Eu era o meu bala, o cidadão, tinha balada, piscina e tomava jodão Andava de pé contado, era roupa de mangue, perdoa no pão Então conheci vaquejada, comprei um cabalo e me dei baqueirão Agora na escola comigo, cana e me pinarra, perdoa no meu alazão Calma! E o vaqueiro gosta! Calma! E mantenha calma, o vaqueiro gosta! Andale gosta, rapeta! Calma! E mantenha calma, o vaqueiro gosta! Andale gosta, rapeta! Andale gosta, rapeta! Andale gosta, rapeta! Segura esse pincel, meu prefeito, Carlos Barros! Meu prefeito Carlos Barros, abraçou! Eu era o meu bala, o cidadão, tinha balada, piscina e tomava jodão Andava de pé contado, era roupa de mangue, perdoa no pão Então conheci vaquejada, comprei um cabalo e me dei baqueiro Agora na escola comigo, cana e me pinar Eu era o meu bala, o cidadão, tinha balada, piscina e tomava jodão Andava de pé contado, era roupa de mangue, perdoa no pão Então conheci vaquejada, comprei um cabalo Agora na escola comigo, cana e me pinar Eu disse calma, calma, que mantenha calma E que o maqueiro gosta, quando ela engosta Calma, calma, que mantenha calma E que o maqueiro gosta, quando ela engosta Calma, calma, que mantenha calma Eu disse calma, calma, que mantenha calma E que o beijo gosta, quando ela engosta Calma, calma, que mantenha calma E que o maqueiro gosta, quando ela engosta Calma, calma, que mantenha calma E que o maqueiro gosta Quando ela gosta, radeira, calma Me mandei a calma, que o baqueiro gosta Eu disse calma, duma, que o baqueiro gosta Quando ela gosta, eu disse calma Que o baqueiro gosta Fagem grande, meu maranhão Olha o cruzeiro abaixo, meu maranhão Ao livre Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me desumbrei, cê sabe como é Na linda do cabelo castilhado Olha os verdinhos, pele e blanco do recado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me desumbrei, cê sabe como é Na linda do cabelo castilhado Olha os verdinhos, pele e blanco do recado Ela me aceita, eu sendo quebrado Ora a emoção, comissão, abelha, pão É sempre de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Fata que ela me aceita, eu sendo quebrado Ora a emoção, comissão, abelha, pão É sempre de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando eu vim me desumbrei, cê sabe como é Fata que ela me desumbrei, cê sabe como é Na linda do cabelo castilhado Ela me aceita, eu sendo quebrado Pois fora a emoção, comissão, abelha, pão É sempre de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita, eu sendo quebrado Ora a emoção, comissão, abelha, pão É sempre de mulher Que é independente, sabe muito bem O melhor piseiro do Brasil chegou Junior No início foi assim, terminou até a idade Cada um do seu mais, não precisa ligar mais Só fui eu que terminou e que fui largado Não espera, eu segui a vida Até ela começar, seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijando longe Eu tava lá, eu morria no caiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Só quem tá bebendo gostando do piseiro Vai cantar lá em cima Eu implorei Ela me matou na unha E disse que eu tava solteiro Implorei pra voltar Não me manda embora Não me manda embora Eu implorei Nessa ouvida Nessa ouvida Nessa linda Que a tua visória Vai ter De volta Vai ter que me aceitar de volta Olha o piseiro Olha o piseiro Será que é isso que estou vendo Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Se eu prometi Nunca mais me apegar Jurei Não me entregar Mas quando se rostiu Eu avisei A noite o cabelo Me apaixonei Se você se indagar Não perco que eu era sozinho Do jeito que ninguém nunca te amou Por quê? Dentro do meu peito Só desistia Se você se indagar Não perco que eu vou te amar Não perco que ninguém nunca te amou Por quê? Dentro do meu piseiro Só desistia Pra deixar essa música linda E essa fona não vai linda Faz o piseiro Apaixonado Por quê? No nosso carnaval Tem um piseiro Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá Eu prometi Nunca mais me apegar Eu jurei Não me entregar Mas quando esse rostinho Não perco que eu era sozinho Automaticamente Me apaixonei Se você se indagar Não perco que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Aqui no meu piseiro Só existe amor Se você se indagar Não perco que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Entendo com o meu piseiro Para o meu prefeito Carlos Barros Carnaval é no piseiro, hein? Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Ela não viu que sai lá Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem Só quem tá feliz vai cantar comigo lá em cima Libera ela Foda, libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Pra cara dela Libera ela Cê tá roubando Cê tá ocupando Espaço Do banco na venda dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Pra cara dela I tudo Está clara Tem meu mais Fletinho O Lagem grande Meu maranhão Melhor carnaval do maranhão Uuuuuu Ei, brother Cê tá enrolar ela Tem sorte Ela não viu que sai lá Tá armando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Os apaixonados vai cantar, Vinhão Libera ela Olha ali, libera ela Tá atrasando os planos do casório Do gachorro, do neném, com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Olha ali, libera ela Tá atrasando os planos do casório Do gachorro Olha ali, libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do gachorro Olha ali, libera ela Você tá roubando o tempo Você tá roubando o espaço A carinha era ela Atrasando os fãs do casalário do cachorro Era ela Mas é grande meu Maranhão O melhor carnaval do Maranhão Meu prefeito Carlos Barroso Tamo junto, hein? Vale o piso pro doente aí Agora nós vamos dançar a música que tocou Em todos os paredões, viu? Eu quero ver Vagem Grande e meu Maranhão dançando também Pode ser? Vai, Netinho, puxe, vai! Vai, Netinho! Chega o fim de semana, eu vou lancar o paredão Convida as copinhas pra gritar o rabetão Chega o fim de semana Convida as meninas pra gritar o teu rabetão Deste atenção, menina, o que eu percebo Nesta missão, menina, não tô E eu vou lancar o paredão Vai, Netinho! Vai, Netinho! E fica, e fica, e fica, apostle no chão E fica, bem-vindo que colma o paredão E fica, e fica, bate com o paredão E fica, e fica, olha aqui, guerra Cate ancient Olha, chega o fim de semana, eu vou lhe dar paredão Comida as novinhas pra te dar rapidão Comida as novinhas pra te dar rapidão Presta atenção novinhas pra te dar rapidão Baje grande, eu vou falar Kika, Kika, Kika Mua do chão e kika Kika, 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 no caninho Kika, 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 B Pushão Olha, Kika, 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 Kika Mua do chão e kika Kika na pizeira E fica, 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 tudo no mundo chão Olha, tchau Olha, olha o pisou Eu tenho uma irmã, uma menina e uma mulher Eu vou dizer agora um esquema comédia Eu tenho uma irmã, uma menina e uma mulher Eu tenho uma irmã Olha que eu vou dizer agora, o que é que ela é? Ela é rapariga 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 Mas ela é uma bandida Ela é rapariga 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 E acontece que você é toda a minha vida É um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais ou menos além dessas ruas Quero que todos vocês estejam aqui Sei que vou te amar em toda dessas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite feia Só quem gosta do pinceiro vai cantar bem alto aí E vem Só vocês E vem Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você E vem me amar Vem me amar Olha tu, vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais Vem me amar Acontece que você é toda a minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais ou menos além dessas ruas Quero que todas vocês estejam aqui Sei que vou te amar em toda dessas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou em noite feia Os apaixonado que sabe, canta comigo lá em cima E vem Vem me amar Olha que vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Se você não quer mais Se você não quer mais Se você não quer mais Vem me amar Olha que vem Olha que vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Se você não quer mais Vem me amar Olha que vem Não tem jeito, não mude, não perdeu Eu costumo me sentir machucar Morrendo de saudades Não vou ligar Moça de malandragem Eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um semisso Só pra te encargar Fazem grande meu maranhão Vou deixar vocês cantar Você é o caminho E era eu E era eu E era eu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Era eu O amor da sua vida vai ser teu Era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Por quê? Vai ser Partido de paz Problema seu E aí? Olha o beco apaixonado Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho te machucar Morrendo de saudades Não me liga Apesar de malandragem Eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Eu vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um semisso Só pra te encargar A galera que tá feliz Canta comigo bem alto aí E era eu E era eu Que te amava todo dia Olha que era eu O amor da sua vida vai ser teu Era eu Era eu O amor da sua vida vai ser teu Era eu Te amava todo dia Olha que era eu O amor da sua vida vai ser teu O amor da sua vida vai ser teu Era eu Era eu Mas tô no cabeceiro E o problema sempre Meu prefeito Carlinhos Barro É o piseiro do VF O maior piseiro do Brasil chegou Vem, pare de se encontrar Pare de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudades Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro teu peito Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, curte meu piseiro Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Sabe que tu quer rota pra minha cama Então vá que se engana É o piseiro do VF Esse teu namoro tá ficando feio Por quê? Por quê? Deixa logo esse sujeito Bota aqui pro teu peito Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem, curte meu piseiro A galera vai cantar pra minha cama A galera vai cantar bem alto, ó Sabe? Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama É o piseiro do meu Se tem piseiro de verdade Aumente o som do faridão A galera de Vargem Grande é o quê? O piseiro Tá na mão da galera do interior Vamos tomar uma aqui pra curtir não tem A galera do interior Respeita o meu povo A galera do interior Vamos tomar uma aqui pra curtir não tem Meu prefeito, Carlos Quartos Que tope, hein? E tem rio, fica à vontade Aqui pra curtir não tem Terra, que gente não pinta Não tem seu valor Comigo não tem piseiro Eu chamo na pressão Se tem piseiro Aumente o som do faridão E tem rio, fica à vontade Aqui pra curtir não tem Terra, que gente não pinta Não tem seu valor Comigo não tem piseiro Eu chamo na pressão Piseiro de verdade Vargem Grande que sabe Canta, canta A galera de Vargem Grande, Varanhão Respeita o meu povo A galera do interior Vamos tomar uma Que a galera do interior Respeita o meu povo Que a galera do interior Bora tomar uma, bora A galera do interior A galera do interior Bora tomar uma, bora Bora tomar uma, bora A galera do interior É fossa Deitar meu povo Que a galera do interior Tá na porta, calabar Salsinha S, S, S Anche Quarta de milho S, S, S S, S S, S S, S, S Eita, Vargem Grande Meu Maranhão Eu tô muito feliz De estar aqui hoje Vocês querem que eu vá embora Ou vocês querem que eu fique? Eu fico? Então vão ficar, tá bom? Vamos, Netinho Bora Tem torcedor do Flamengo Aqui hoje? Cadê a torcida? Ixi, Maria Eu também sou flamenguista, viu? Bom demais, viu? Vai, Netinho Vai Motoclube, hein? Um abraço Tamo junto, viu? É nóis Vai no combate, aí Ah, o que é isso? As meninas do baile entrando É que entre elas tá rolando Qual a que tem mais talento? Vai, a que sabe mais Vai começar o combate E vai começar o combate E vai começar o combate Essa caça com a mão Essa caça com a mão a toma Mas pode com a traga Essa caça com a mão a toma E vai começar o combate Vai, a que sabe mais Vai começar o combate Soca, 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 soca Pagem grande, sobe, sobe, toma, toma Bate com vontade, só cansa, toma, toma Bate com vontade, só cansa, toma, toma Bate, bate com vontade, só cansa, toma, toma Pertinho! Vai! Melhor carnaval! Maranhão! Pagem grande! Meu caranhão! Giovanni Gatti Bebemex Levasse pro Malte Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonambulo Pra namorar comigo Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E como satanada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço, por quê? Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada E toma só danada, toma Esse é um problema que eu vou ter que te contar Esse é um problema que eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Eu não quero me curar, eu não quero Sabe quem, sabe quem? Tô nada, tô nada, tô nada Eu tô nada, eu apareço na lavada E do nada eu apareço É porque eu amo a cachorrada É porque eu amo a cachorrada E toma, toma, sai danada Toma, vai E do nada eu tô chegando na balada Toma o nada eu chego na balada E do nada eu apareço É porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma, sai danada Toma, vai Devassa por um mal de bebê Mendes Meu prefeito Carlinhos Barros Que carnaval é esse? Que estrutura é essa, rapaz? Parabéns, que Deus abençoe O melhor carnaval do Maranhão é aqui Em Vargem Grande, meu Maranhão Vou fazer repertório novo aqui agora pra vocês, viu? Essa é a pedido, tá? Eu não dormi a hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem me sobrou Pois a grande palavra ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer de seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar É evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá E você arrumou as malas Só pra teu trabalho de desarrumar É evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá Você vai se arrepender Quando a raiva vai passar Sucesso, meu parceiro Matheus Fernandes Eu não dormi a hora pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem me sobrou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valer de seu cuspe no chão Será de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar É evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá E você arrumou as malas Só pra teu trabalho de desarrumar É evitar a saudade que cê vai passar Vem lá, vem lá Você vai me agradecer Quando a raiva passa Alô, meu prefeito Carlinhos Ferro Olha o que fizeram, meu bem O melhor carnaval do Maranhão Aqui em Vaz de Grande Não tem um carro, não tem um dinheiro Mais um pouco que tem Não tem um carro, não tem um dinheiro Eu posso te dar Não tem um vergonha E de ser vaqueiro Trompeto pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Um pé na serra Mas repara Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir a seu pai Canta comigo bem alto Vai, vai! Menina Não vai faltar Amor e o resto Olha a menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuido eu Olha a menina linda Olha o que fizeram, meu bem Bebê, Mendes Você passa por um golpe Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mais um pouco que tem Eu posso te dar Não tem um vergonha De ser vaqueiro Tô tendo pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Do pé na serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda Não vai faltar Amor e o resto Olha a menina linda Por favor, bora dar-lhe, Vanessa Tamo junto, beijão Não vai faltar Amor e o resto Cuido eu Olha o que fizeram no BF Olha o que fizeram no BF Olha o que fizeram no BF A gente grande meu barulho A gente grande meu barulho A gente grande meu barulho A gente grande sua mãe E essa cara É o que fizeram no BF Gente grande eu A gente grande meu barulho É o que fizeram no BF Olha o que fizeram no BF E vai quicando, vai E monta logo, vai E monta logo, vai E tá quicando e rebolando E monta logo, vai E tá quicando e rebolando No galote, no patalho Vai, Netinho! Fala o meu prefeito, Carlos Vaz Olha o pizinho Levaça por um alto Bebê-me Vem com ele A patejada começou, o barulhão tocando Nós minha filha no meio olhando Queremos me conquistar O celular sai na mão Corpo na boca Vaqueiro, capa, boca, escota Me mata, rau, doura, danidão e bota Chegou na viola Puxou, rapa, mão e toda adivinha Vá vinha, me escuta Sala, muda, sempre sabe De logo, meu cavalo e babali Monta logo, vai E vai quicando e rebolando E vai quicando e rebolando Monta logo, vai E tá quicando e rebolando Monta logo, vai Monta logo, vai Vem pra quicando E monta logo, vai Vem pra quicando E monta logo, vai Vem pra quicando E manda logo, vai E manda logo, vai Manda logo, vai Aqui que eu perro a bala Vai no friseira E manda logo, vai E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com a mina de azer Eu gosto dessa louca, pois tá brincando comigo É minha rebola gostosa, só que já deu pra você Oi, oi, quero parar com a tinta Mas tudo bem, tá tinta Eu te liguei, quero estar ocupadinha E tudo bem, tá aqui, eu tô com a tinta E quem mandou você brincar? 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 E você tá em outro lugar Pode adicionar? E quem mandou você brincar? Talvez sempre, não sei o quê Sendo que eu quero, não tá disponível Meu amor, pra tu ver E tudo bem, tá aqui no outro canadinho Eu te lidei Me queria ver você lindar E quem mandou Marquinhos dançar Ele tá sentando em todo lugar Vai Marquinhos, vai Daná Tá de novo com essa pessoa Nem tô acreditando Vai ser papel de trouxa Outra vez Você não aprendeu Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chegar e se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sou feminino E se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você não fala não Te aumenta alguém E te aumenta alguém Supera E pra você isso é amor E pra você isso é amor O que cê tá passando Eu já passei Eu sou feminino E se ela não te quer Tá ganhando, irmão E se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que eu lembro alguém E para disso Te enxergar e se iludir O que cê tá passando Eu já passei Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Eu já vi também Olha o que cê Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Olha a sâmbula Tá fazendo de tapete Tá fazendo de tapete Cê tá fazendo de tapete E quando a gente tá na cama e ele nem aparece Adivinha quando a gente quer amor E na hora que você dá uma suadinha Eu dou uma chupadinha, mas nada se arrepiou Eu vou deixar você ir embora mais com a minha boca Com o seu esposo Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora mais com a minha boca Com o seu pescoço Agora o seu namorado vai saber É de almeida É massa do Uromalti, meu prefeito Carlinhos Barros Bebê Mendes Tenho certeza que muita gente tá bebendo aqui hoje, viu? Eu sei que é carnaval, eu vou fazer umas canções aqui pra vocês Lembrar do passado, viu? Joga a mãozinha pra cima, quem tá bebendo aí Ó, ó, essa é pra você se apaixonar e relembrar do passado, viu? Eu sei que é carnaval, eu vou deixar você ir embora mais com a minha boca Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se organizando No clarão da aurora Os integrantes A vida noturna Vamos pro refrão, né, tio, vai? Quero ver todo mundo cantando, viu? Saí de que jeito E nem pra onde vou Muito vagamente eu me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Pois não tem 20 mais Eu não consigo me lembrar sequer Qual é o nome? Daquela mulher A flor da noite E na boate Azul É massa por um mal de bebê, Mendes Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Olha que meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E foi bonito demais E hoje eu tô sozinho Fui rico de amor Hoje estou Invagem grande, meu maranhão Vai, Netinho Vai, Netinho Meu prefeito Carlinhos Barros Você é mais de grande, meu maranhão E essa vai pros apaixonados Alô, meu parceiro Zé Filho Barros Um abraço, hein E você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô, meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um do outro e não tolou Eu sei que você quer dizer sim E tem uma opção melhor Só quem tá sofrendo por amor lá em cima, vai E antes de desistir Não vou Faz o que? Faz o que? Faz o que? Debra, meu por favor Se não se avisa Joga fora e vai embora Diz que não fez E antes disso Eu vou E antes de desistir Não vou Tentar o meu por favor Se não se avisa Joga fora e vai embora Diz que não deu Mas antes disso Tu prova um beijo meu Vai na sombora tua, amiga É coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um do outro e não tolou Eu sei que você quer desistir E tem uma opção melhor E antes de desistir, amor E aí? E aí? Se não se avisa Se não se avisa Joga fora e vai embora Diz que não fez E antes disso Tava um beijo meu Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não se avisa Joga fora e vai embora Diz que não fez Mas antes de desistir 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 Gente, muito obrigado Mais uma vez Pelo carinho de cada um de vocês Com essa energia surreal Espero voltar aqui muitas vezes Em Vagem Grande Agradeço o meu prefeito Carlinhos Barros Zé Filho Barros Um abraço Pra Devassa Puro Malte Bebê Mendes Tá? 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 Bora gatinho Ó Tá encerrando o nosso show Tá chegando o final E pra ficar bonito Registrar um momento top Aqui em Vagem Grande Meu Maranhão Um lugar que eu espero voltar Muitas vezes Sei que aqui é a primeira de muitas Quero mandar um abraço Novamente pro meu prefeito Agradecer Vem colocar nesse carnaval top Abençoado por Deus Meu parceiro Zé Filho Barros Devassa Puro Malte Um abraço E Bebê Mendes Tá? Então ó Eu quero gravar um vídeo bem top Os meninos já estão até preparados aqui Pra gravar esse vídeo com vocês Eu vou virar de costas aqui pra vocês Pra gente cantar a música do Matuto Em uma só voz Vocês topam cantar comigo a música do Matuto? Vocês topam? Ó Só quem gostou do show do Vitor Fernandes Vai levantar as mãos pra cima E vai fazer assim ó Porque tá gravando e eu quero postar no meu Instagram Tá bom? Tá tudo certo aí Murilo? Estamos aqui hoje em Vargem Grande Meu Marão E a galera vai cantar o Matuto Se liga aí ó E o Matuto Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Vargem Grande Meu Maranhão Desistir não vou Quem gostou do nosso show faz barulho aí Muito obrigado pelo carinho e até a próxima viu Joga o Matuto, né tio A música que tá invadindo o Brasil e essa é a nossa Eu moro no sertão Marca de calo na pãe do interior Mas fora da cidade eu procurei melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou O homem do jeito que ela me olhou E começamos Quero ver todo mundo que é campeão E o Matuto Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir não vou Onde o piseiro Olha o piseiro Joga a água vai Servindo da nós Vai gentrão de meu maranhão Assim ó Joga a água no terreiro Capoeira lavandou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Joga a água no terreiro Capoeira lavandou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior A dancinha no momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha no momento Todo mundo gosta Todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo Outra na cabeçinha Balança, balança Balança a cinturinha Joga uma mão embaixo Outra na cabeçinha Balança, balança Ao som da pisadinha Joga uma mão embaixo Toc, 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 sorriu A gente vai chorar E jogava no terreiro, que a poeira levantou Rei do pisete chegou Rei do pisete chegou E jogava no terreiro Marcos, meu amor Vai, vai Rei do pisete chegou Rei do pisete chegou Nasceu no interior Mas todo mundo gosta, todo mundo tá com medo Nasceu no interior Vai, gente, meu maranhão Todo mundo gosta, todo mundo tá com medo Droga uma mão embaixo, outra na cabecinha Droga uma mão embaixo, outra na cabecinha Vai, vai, vai Tchau, 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 tchau Toca Vai, gente Vai, gente Vai, gente Tchau, tchau E tá-ca-taca com o pincel para lançar Acha, acha O que é que fica a cabrauillão pincel Quem gostou faz barulho aí Valeu, valeu, valeu Faz entre o meu barulho, tchau, tchau Deus abençoe, até a próxima 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 E a gente vai agora por um breve intervalo comercial E já já a gente está de volta E a gente vai agora por um breve intervalo comercial E a gente vai agora por um breve intervalo comercial A nossa equipe de repórteres Tem uma moto e muitos prêmios A gente vai agora por um breve intervalo Antenas parabólicas A gente vai agora por um breve intervalo comercial A gente vai agora por um breve intervalo comercial A gente vai agora por um breve intervalo comercial E a gente vai agora por um breve intervalo comercial A gente vai agora por um breve intervalo comercial A gente vai agora por um breve intervalo comercial E a gente vai agora por um breve intervalo comercial Então Tijumina, o que é que tu tá achando Desse carnaval? Aliás, tu já tinha visto em Vargem Grande Um carnaval como esse desse ano? Algo inédito Nós nunca tinha Nós nunca na história de Vargem Grande Tínhamos visto Um carnaval acontecer Como está acontecendo hoje em Vargem Grande É uma honra É uma honra É uma honra hoje Vargem Grande estar reconhecida Em todo o Maranhão Com um evento tão grandioso Tão lindo Como está acontecendo hoje em Vargem Grande Vargem Grande estava Noutra hora No anonimato Vargem Grande estava esquecida E hoje Nós temos a honra De termos o melhor evento O melhor carnaval Na cidade de Vargem Grande Prestigiando Homenageando E a cidade de Vargem Grande Sendo reconhecida Graças a Deus E ao nosso prefeito Carlos Líos Barros Que é um homem de visão Inteligente Um homem visionário Que está fazendo A cidade de Vargem Grande Reconhecida Em todo o Maranhão Graças a Deus Pra todos os foliões Fazendo alegria E todos os foliões De Vargem Grande Não é verdade? Normalmente A gente só via na nossa cidade Muita gente No feste Não é mononato Mas sinceramente Com os anos de vida Que eu tenho Eu nunca tinha visto Tanta gente em Vargem Grande Como esse ano É verdade Gente, Vargem Grande Hoje está brilhando Está se destacando Entre todos os municípios Do Maranhão Isso com a dedicação E esforços Do nosso prefeito Que é um exemplo De administrador Um cara que veio Pra fazer história No Maranhão Um cara que veio Pra fazer a diferença Porque uma coisa É você falar O que você diz Outra coisa É você mostrar O que você é E Carlinhos Barros Tem mostrado Com responsabilidade Competência E fazendo o melhor E fazendo E escrevendo Uma história linda Na história do Maranhão Que é o nosso melhor Carnaval Da história do Maranhão Hoje Obrigada, meu querido Muito obrigada É isso aí E continue Esse prefeito Carlinhos Barros Você tem dado Exemplo História linda Você tem feito Na história do Maranhão E não vai parar Por aqui Porque eu acredito Que você veio Pra coisas grandes Parabéns, CB O melhor Carnaval Do Estado do Maranhão Dos melhores do Nordeste Aê Que coisa boa Então Palavras aí De João Vitor Conhecido como Tijubina Agora eu vou conversar Com Tássila Vou chamar ela aqui É cá, meu amor Tássila Que é estudante De jornalismo E em breve Estará se destacando Como repórter Como apresentadora Tássila É a primeira vez Que tu vem Pro Carnaval aqui? Primeira vez E tô gostando bastante Tu moras aonde? É... São Luís Maranhão Isso E mesmo estando em São Luís Tu já tinha vivenciado Algo dessa natureza? Não, não É a primeira vez E eu tô gostando bastante Eu acredito Que é o melhor Carnaval do Maranhão E se duvidar Da região Certa nóis Obrigada, meu amor Boa diversão Sim, viu? Obrigada E é isso aí Daqui a pouquinho Nós teremos ali No palco Junior Coach Meu doutor Vem cá Vou conversar com o doutor Sebastião Nós somos amigos São Luís E a gente tem que melhorar essa questão desses paredões aí fora Que é uma loucura Que é uma loucura A gente fica louco Surdo A gente não consegue andar Mas é isso E o Carnaval de Vargem Grande Está se firmando Nós superamos Itapecuru Superamos Pinheiro Superamos Chapadinha Que disse que a maior atração do Carnaval de Chapadinha É o transporte que veio pra Vargem Grande E Giovanni É sempre um prazer falar contigo Meu querido, obrigado Não sabe que nós nos amamos Aproveite E é isso aí Enquanto o Junior Coach não entra Que ele vai estar daqui a pouquinho Animando a galera Até que chegue a Vini Vini A gente sai pro mais um intervalo comercial E já já a gente volta Carnaval de Vargem Grande Voando cada vez mais alto A Lufagem Grande Se prepare A maior cobertura Do maior Carnaval do Maranhão É aqui Na Rádio ITV Líder SBT Com flashes e com uma super transmissão ao vivo Direto do corredor da Folia No Parque dos Muritins Joga a mão pra cima que eu cheguei E você vai conferir também essa transmissão em alta definição No Youtube, Facebook E onde tiver folia A Líder vai junto Com alegria dos blocos e do povão nas ruas A nossa equipe de repórteres espalhados por toda a cidade Trazendo todas as informações Da maior festa popular brasileira Então fique ligado na Líder Porque aqui a diversão é garantida E chegou com mais chances Com a Riscadinha do Mara Mais de 4.600 prêmios só na Riscadinha Tem uma moto e muitos prêmios em dinheiro É só arriscar, achar e ganhar E mais 5.000, 6.000, uma Honda Start E no quarto prêmio um Jeep Renegade Além de 10 rodadas para a capital E 10 para o interior Ainda tem uma moto e muitos prêmios em dinheiro Na Riscadinha Ajude o Hospital do Câncer O Denorabelo com Maracape Janeiro chegou e a Conect É a melhor opção para a garotada curtir as férias Com muita diversão no melhor conteúdo online Seus filhos vão assistir filmes e maratonar aquela série Jogar online com amigos Registrar e compartilhar os melhores momentos Conversar Fazer vídeos chamadas Nós temos o plano real para toda a família Conexão fibra ótica Ainda não é cliente? Aproveite e comece 2020 com a internet nova Vem pra Conect Você também! Aproveite as promoções imperdíveis na Luan Imóveis Parcelamos tudo em até 6 vezes sem juros e sem entrada São móveis, eletrodomésticos, antenas parabólicas Oi TV Telefones celulares e muito mais Luan Imóveis, tudo de bom pra você! Prepare-se O maior carnaval do Maranhão vai começar Cinco dias de folia Seis shows por dia Sessenta horas de música Atrações infantis Palco técnico Com os melhores DJs comandando a pista Trio elétrico direto da Bahia Camarote VIP e Frontstage E no palco principal Xande Avião Avinevini Cé Cantu Vitor Fernandes Eric Landis Matheus Fernandes Mara Bavanelli Jonas Esticado Márcia Felipe Carnaval de Vargem Grande Dois mil e vinte Voando cada vez mais alto Folia de preços baixos De verdade Vem contra Aqui na sua Landrimóveis Então vem pular e aproveitar um carnaval De ofertas e prazos imbatíveis De dez a vinte e nove de fevereiro A alegria do carnaval E tudo o que você precisa Para a sua casa Estão aqui na sua loja Landrimóveis Então vem para a folia de preços baixos Landrimóveis O cliente em primeiro lugar As seiscentas e cinquenta unidades Da Odonto Company Estão reunidas para a Operação Boca a Boca São quinze dias para mudar o sorriso do Brasil Funciona assim Faça uma avaliação E indique um amigo Ele também faz uma avaliação E pode indicar outro amigo Aproveite Venha para a Operação Boca a Boca Venha para a Odonto Company São vinte e nove anos de tecnologia Segurança Confiança E mais de seis mil Milhões de atendimentos Procure a unidade mais alto de você E a gente agora só avaliação Odonto Company A clínica número um do Brasil Vamos para chegando para cá Aproveitando a promoção Você também do loja É o Caruaru Você que vai passando aqui na Rua do Comércio Você que está chegando agora Chega aqui no loja É o Caruaru Para comprar barato Lindas calça feminina Na promoção aí Você vai comprar Vestido de vinte e cinco Trinta e cinco Você que escolhe o modelo Rompas da promoção Para você comprar barato É deste lado É aqui Direto do loja É o Caruaru Tem quatro panos de prato por dez Três calcinhas Tudo por dez Vem buscar você também Duas cuecas na promoção Por dez Tem três cuecas por dez Vem buscar três cuecas Por doze reais É preço baixo Aqui no lojão Caruaru Conjunto calcinha Sutiã na promoção Vem buscar agora Tem nos toalha de banho Na promoção Toalha de mesa A quinze reais Para você levar agora Vem para cá A novagem grande Se prepare A maior cobertura Do maior carnaval do Maranhão É aqui Na rádio e TV Líder SBT Com flashes e com uma super transmissão ao vivo Direto do corredor da folia No parque dos Moritins E você vai conferir também essa transmissão em alta definição no YouTube e Facebook E onde tiver folia A Líder vai junto Com alegria dos blocos e do povão nas ruas A nossa equipe de repórteres espalhados por toda a cidade Trazendo todas as informações Da maior festa popular brasileira Então fique ligado na Líder Porque aqui a diversão é garantida E chegou com mais chances Com a riscadinha do Mara Mais de quatro mil e seiscentos prêmios só na riscadinha Tem uma moto e muitos prêmios em dinheiro É só riscar, achar e ganhar E mais Cinco mil, seis mil, uma Honda Start E no quarto prêmio um Jeep Renegade Além de dez rodadas para a capital e dez para o interior Ainda tem uma moto e muitos prêmios em dinheiro na riscadinha Ajude o Hospital do Câncer Odenorabelo com o Maracape Janeiro chegou e a Conect É a melhor opção para a garotada curtir as férias Com muita diversão no melhor conteúdo online Seus filhos vão assistir filmes e maratonar aquela série Jogar online com amigos Registrar e compartilhar os melhores momentos Conversar, fazer vídeo chamadas Nós temos o plano ideal para toda a família Com conexão fibra ótica Ainda não é cliente? Aproveite e comece dois mil e vinte com a internet nova Vem pra Conect Você também Aproveite as promoções imperdíveis na Luan Imóveis Parcelamos tudo em até seis vezes sem juros e sem entrada São móveis, eletrodomésticos, antenas parabólicas Oi TV Telefones celulares e muito mais Luan Imóveis Tudo de bom pra você Prepare-se O maior carnaval do Maranhão vai começar Cinco dias de folia Seis shows por dia Sessenta horas de música Atrações infantis Palco tecno Com os melhores DJs comandando a pista Trio elétrico direto da Bahia Camarote VIP e Front Stage E no palco principal Xande Avião Avinevini Secanto Vitor Fernandes Jogava no terreiro Capoeira lavando Eric Landi Mateus Fernandes Mara Pavanelli Jonas Esticado Márcia Felipe Carnaval de Vargem Grande dois mil e vinte Voando cada vez mais Voando cada vez mais alto Folia de preços baixos de verdade você encontra aqui na sua loja Landri Móveis Então vem pular e aproveitar um carnaval de ofertas e prazos imbatíveis De dez a vinte e nove de fevereiro A alegria do carnaval e tudo o que você precisa para a sua casa Estão aqui na sua loja Landri Móveis Então vem para a folia de preços baixos Landri Móveis O cliente em primeiro lugar O cliente em primeiro lugar De volta no melhor carnaval do Maranhão Muita festa ainda vai acontecer essa noite Eu estou aqui ao lado do senhor Joubert Que é secretário de trabalho do governo do estado Senhor Joubert, é a primeira vez aqui em Vargem Grande? Não, a gente no carnaval sim, é a primeira vez E a gente... Eu estou aqui ao lado do senhor Joubert, é um professor Joubert, é um professor Joubert Legenda Adriana Zanotto 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 E no palco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto